Em Petrante, Carlos Fernando dos Santos Azeredo e outros pacientes, Antony, William Garotinho e Matheus de Oliveira. Eminente Presidente, eu distribuí o relatório escrito e considerando que haverá sustentação oral, eu pedi a permissão ao V. Silêncio para suprimir a fase do relatório, se não houver objeção do eminente advogado. Não, sem problema. Com a palavra do Dr. Carlos Fernando. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, demais ministros que compõem esta elevada corte eleitoral, nobres colegas que estão aqui presentes e os alunos que também estão assistindo esse julgamento. Trata-se de habeas corpus objetivando em apertada síntese a sustação do decreto prisional que foi feito com a sentença de primeira instância e ainda a fixação de medidas cautelares. Inicialmente, gostaria de destacar o seguinte, se mostra esse decreto prisional, nesse momento fixando a prisão domiciliar, se mostra sem um determinado amparo. Isso porque o paciente já respondeu esse processo, em determinado momento, quando veio um decreto prisional, esta mesma corte concedeu um HC e dessa concessão do HC até a prolação da sentença, não houve nenhum fato que motivasse essa determinação da prisão domiciliar. E ainda, um tempo antes da prolação da sentença, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva e o juízo de piso, no momento, indeferiu essa prisão. Além dessa prisão ser contrária, por quê? Ela, na verdade, se mostra uma antecipação da pena inexistente, por quê? Fixou-se uma prisão em primeira instância, cujos fundamentos que se descontem a respeito da prisão, se discutem a prisão em segunda instância, se vai haver o início do cumprimento da pena ou não. Mas aqui, o juízo de piso, ele inovou. E o que é pior, senhores ministros, ele decreta essa prisão de ofício, porque não há nenhum requerimento do Ministério Público para que essa custódia prisional seja decretada na sentença. Eu trago dois julgados, e me permita ler, que são da Lavra, lá do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que o Ministério Público também não pediu, nesse caso, a prisão. Habeas corpus, paciente que praticou em tese de homicídio, triplamente qualificado e foi denunciado em juízo. Juízo de plantão que decretou a prisão preventiva sem a manifestação do Ministério Público. Sistema acusatório não preservado, ordem concedida. O juízo de plantão que decretou a prisão preventiva do paciente sem a devida manifestação do Ministério Público. O sistema acusatório, antítico do inquisitivo, tem nítida separação de funções, onde o juiz é órgão imparcial da aplicação da lei, e somente se manifesta quando devidamente provocado pelo Ministério Público. O mesmo se aplica à decretação de prisão preventiva, onde o parquê tem conhecimento se o indiciado preenche os requisitos autorizadores. Vejam, é o mesmo paradigma utilizado. O juízo de piso condenou, decretou uma prisão sem que houvesse um pedido ministerial em alegações finais. E ainda, e ainda vou mais além, não houve nenhuma alteração no quadro fático. Isso a gente até toma por empréstimo os dizeres do ministro relator, que em uma reclamação interposta, ele no finalzinho da reclamação, ele diz assim, olha, essa decisão, ela não deve ser conhecida através de reclamação, mas por hora vislumbro que não há nenhuma alteração no quadro fático existente. Por isso que essa prisão, ela é arbitrária. Além do mais, as condições fixadas como cautelares, já foram examinadas anteriormente aqui por esse TSE. No primeiro, o HC, em que o ex-governador Antony Garotinho, ele está impedido de dar entrevista, se manifestar pelas redes sociais, e ainda impedido de exercer as suas funções como jornalista no programa que faz na Rádio Tupi. Isso foi enfrentado anteriormente. A BESCOR, paciente que praticou em treze delitos, não. Foi enfrentado anteriormente por esse TSE em que foi concedida a ordem. Por quê? Porque o ex-governador, ele tem o direito constitucional assegurado de se manifestar através das redes sociais. Então, essa proibição, ela foi afastada pelo TSE na ocasião em que se julgou o HC 1515-42-2016-619-0000, em acordo assim aumentado. Eleições de 2016, recurso ordinário em habeas corpus, crime de corrupção eleitoral, artigo 299, ação penal, réu, restrições à liberdade de expressão e ao exercício da profissão de jornalista, blog e Facebook, conveniência da instrução criminal, impossibilidade, medida cautelar decretada com fundamento no artigo 319-6, não cabimento, suspensão do exercício de mandato eletivo de vereador. E nesse trecho, o acórdão, ele foi muito enfático em dizer, no recurso ordinário interposto em favor de Antônio William Garotinho e Matheus de Oliveira, é apontado como coatua a decisão preferida pelo juiz da centésima zona eleitoral do município de Campos dos Goitacazes, mediante a qual fora determinado, com base no 319-6 do CPP, que o paciense retirasse matérias de seu blog e de suas redes sociais, bem como se abstivesse de publicar qualquer menção a fatos, partes, testemunhas e autoridades que atuam no processo criminal em que figura ou como réu, cuja ilegalidade fora refutada pelo Tribunal Regional. O caso revela evidente conflito de direitos fundamentais, uma vez que, apontada a violação as garantias fundamentais da liberdade de expressão do livre exercício da profissão, inscumpidas no artigo 5º, inciso 9º e 13º da Constituição Federal. Ou seja, essas mesmas situações que foram fixadas nessa nova cautelar, muito embora não tenha sido alterado o quadro fático, já tinha lá atrás sido fixado e o próprio TSE, ele caçou essa decisão. Além do que, também, uma outra prisão foi caçada pelo TSE, e aquela prisão que foi emblemática, que foi midiática, ao argumento, encontrando essa instrução probatória já desenvolvida, inclusive com o cumprimento de inúmeros mandatos de busca e apreensão, não há que se falar em ameaça de destruição de provas, a elucidação dos fatos, de forma que a liberdade do paciente não oferece risco à regularidade da instrução criminal. Ora, se a liberdade dele não oferecia risco à instrução criminal e nenhum fato novo ocorreu até a prolação da sentença, muito menos agora, que não há instrução criminal e não podemos mantê-lo nessa prisão domiciliar. Revelando o caso, a apuração de crime eleitoral, vejam, senhores ministros, é um crime eleitoral de compra de votos. O garotinho não está preso por nenhum crime dessas que são noticiados diariamente no Jornal Nacional, nos bastidores de elevadas corrupções. Não. O crime em espécie aqui é uma suposta corrupção eleitoral em que o garotinho é acusado de supostamente ter beneficiado pessoas com um programa que já existia há mais de 10 anos. Um programa de cheque cidadão que foi copiado pelo presidente Lula através do Bolsa Família. Então, esse quadro inusitado dessa prisão em primeiro grau, dessa fixação dessas cautelares, além do mais, atinge o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque garotinho hoje, ele vive do seu trabalho na rádio. Isso afeta de sobremaneira a família dele, porque ele está impedido de trabalhar por uma prisão domiciliar que não tem nenhum fundamento idôneo, porque os fundamentos que existiam no processo já foram analisados por todos os ministros aqui. ou seja, não há, inclusive, tem isso dito na reclamação, que o ministro não conheceu da reclamação, o ministro Tarciso, não há nenhum fundamento novo. Ou seja, não há nada de novo. E aí o juízo de piso pega, decreta essa prisão domiciliar e impõe duas cautelares, a meu sentir, absurdas. Por quê? Uma, fixe, impede ele de se manifestar nas redes sociais, como já os ministros aqui já se manifestaram favoravelmente em outro HC e ainda o impedem de trabalhar. Por essas razões, espera a defesa que seja concedida o HC não só para determinar a revogação dessa prisão e suprimir essa imposição dessas cautelares. Muito obrigado. Qual é o relator? Eminente presidente, senhores julgadores, eminente vice-procurador-geral eleitoral, senhor advogado, se não houver objeção, eu fiz a distribuição do voto com antecedência possível, voto que possivelmente ainda esteja evado de alguns vícios de digitação, porque depende de uma revisão final. Eu farei uma leitura seletiva a partir da página 13. Senhor presidente, as questões veiculadas no presente e aberto das corpos guardam familiaridade com todos os fatos e circunstâncias já submetidos a esta corte em processos anteriores, relativos ao inquérito policial número tal, no qual se investigou a cognominada Operação Chequinho, que por sua vez subsidiou a ação penal 3470, na qual o Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra Antônio William Garotinho Matheus de Oliveira pela prática de corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, mediante oferecimento de benefício social, chamado cheque cidadão, em troca de votos nas eleições de 2016, aos candidatos a vereador e prefeito apoiados pelo denunciado no município de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Além da prática da corrupção eleitoral, consta da denúncia que, com o objetivo de garantir o sucesso na empreitada criminosa, o réu teria ordenado a supressão de documentos públicos e de arquivos de computador com agido testemunhas mediante grave ameaça e, por fim, teria perpetrado fraude na inclusão de beneficiários do aludido do programa social. Após vários incidentes processuais oriundos da adoção de medidas cautelares impostas à hora paciente aos candidatos a vereadores denunciados sobre os mesmos fatos em outras ações, sobreveio sentença condenatória pelo juízo da centésima zona eleitoral sediada na aludida município. Com a sentença, foram determinadas outras medidas cautelares, bem como decretada a prisão preventiva do paciente, convertida em um paciente, que foi a em prisão domiciliar, bem como determinado monitoramento eletrônico mediante utilização em tempo integral de tornozeleira eletrônica. Contextualizada a base fática que ensejou em petração perante o TRE, passo a votar sobre a preliminar de cabimento do ABC Corpus. Aqui, eminentes julgadores, eu estou anunciando a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, ressaltando o meu entendimento pessoal e flexibilizando o alcance do verbete sumular 691 do STF para entender cabível esse ABC Corpus em face da teratologia da decisão impugnada. Presidente, não sei se é o caso de destacar essa matéria. Ponto 2. Delimitação cognitiva do presente ABC Corpus. Estou propondo conhecimento apenas parcial do REACH. Feitas as considerações iniciais acerca do cabimento, é necessário delimitar objetivamente a causa de pedir para que o conhecimento da ação não transborde as balizas traçadas pelo acordo apontado como coator, o que resultaria em devida supressão de instância. Conforme delineado no aresto apontado como coator, o habeas corpus impetrado perante a instância regional visou reverter a prisão domiciliar do paciente decretada pelo juízo eleitoral da sentença condenatória. É o que consta da emenda que transcreva as páginas 18 e 19. De pronto se infere da emenda do acordo atacado que toda a fundamentação adotada como razão de decidir pela corte a cor agire em torno da legalidade do decreto de prisão preventiva convertida em domiciliar em desfavor do paciente. No presente REACH, os impretantes pugnam pela imediata revogação da prisão decretada na sentença, assim como de todas as medidas cautelares arbitradas pelo juízo regional com fundamento no artigo 319 do CPP. Entretanto, considerando os estreitos limites do acordo no atacado, impõe-se o conhecimento parcial do REACH, de modo que a presente decisão se restringirá à análise da legalidade da prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Registe-se ainda que os fundamentos da petição inicial relativos à inexistência de provas do envolvimento do paciente em suposto oferecimento de vantagem financeira ao magistrado que antecedeu o sentenciante, bem como ao aumento do rol de medidas cautelares a serem cumpridas pelo paciente na vigência do cárcere domiciliar, também não foram submetidos ao crivo do Tribunal a cor, de forma que a matéria não será sequer tangenciada. Por fim, isto observar que o provimento hora expedido não tem o condão de inibir ou vincular a prestação judicial do Tribunal Regional na análise do mérito do habeas corpus submetido àquela instância, pelo que os efeitos desta decisão somente se estenderão até o advento da conclusão definitiva da Corte a cor. Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pelo exposto, eu conheço apenas parcialmente do REACH e passo a examiná-lo na extensão hora delimitada. Mérito, ilegalidades suscitadas no presente habeas corpus, página 21, letra A, inidoneidade da fundamentação exposta na sentença que decretou a prisão preventiva convertida em domiciliar, base empírica e genérica, orientada apenas pela gravidade de condutas e fatos cuja repercussão extrapola os limites da ação penal 3470. Ao proferir sentença condenatória nos autos da ação penal, o juízo da centésima zona decretou a prisão preventiva do paciente com base no artigo 312 do CPP, a qual fora convertida em prisão domiciliar, além de impor outras restrições de natureza cautelar. As medidas foram impostas até o julgamento em segunda instância, se houver recurso ou até o trânsito em julgado da ação penal. Para melhor compreensão da matéria, entendi oportuno transcrever a fundamentação adotada pelo TRE do Rio e eu fiz as páginas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Como se vislumbra, a Corte Regional, ao apreciar o pedido de eliminar, entendeu pelo seu indeferimento ante a presença de ambos os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, quais sejam o Fumus Comissi Delicti e o Periculum Libertatis. O Fumus Comissi Delicti decorreria da condenação do hora paciente a uma pena de 9 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no artigo 299 do Código Eleitoral e nos artigos 288, 305 e 344 do Código Penal, enquanto o segundo requisito, Periculum Libertatis, encontraria amparo na garantia da ordem pública, porquanto o paciente demonstra periculosidade e, caso permaneça em liberdade, poderá cometer novos crimes, caracterizando assim, aspas, risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, fecho aspas, folha 7 do Acordo Regional. Transcrevo doutrina de Auri Lopes Jr. e Gustavo Badaró para explicitar que, aspas, infelizmente as prisões cautelares acabaram sendo inseridas na dinâmica da urgência, desempenhando relevante efeito sedante na opinião pública pela ilusão da justiça instantânea, fecho aspas. Complemento aos autores, o simbólico da prisão imediata acaba sendo utilizado para construir uma falsa noção de eficiência do aparelho repressor estatal e da própria justiça. Com isso, o que foi concebido para ser excepcional torna-se um instrumento de uso comum e ordinário, desnaturando-o completamente. Nessa teratológica alquimia, sepulta-se a legitimidade das prisões cautelares, fecho aspas. Digo eu, no caso em apreço, é de suma relevância consignar que, em 24 de novembro de 2016, por ocasião do julgamento do habeas corpus número tal de relatoria da ministra Luciana Lossi, esta Corte Superior concedeu Ritch para revogar a prisão preventiva anteriormente decretada pelo mesmo magistrado contra o ora-paciente e entendeu por fixar em substituição medidas cautelares com base no artigo 319 do CPP. Vale registrar que, no curso da instrução processual da ação penal em comento, outros habeas corpus foram igualmente impetrados pela defesa do paciente, sendo que, no bojo de alguns, foram proferidas decisões que visaram exatamente a ajustar o conteúdo decisório de primeiro grau de jurisdição às garantias constitucionais do réu, garantias essas que não são exclusivas, mas de toda e qualquer acusada e que não poderiam, como, aliás, não foram, no âmbito desse tribunal, ser negligenciadas, independentemente de alcance e repercussão social, pois esse entendimento diverso resultaria em retrocesso do Estado de Direito. Afinal, conforme ressaltado pelo eminente ministro Celso de Mello, no julgamento da extradição número tal, o Estado brasileiro deve obediência irrestrita à própria Constituição que lhe rege a vida institucional. Naquela oportunidade, o TSE assentou que as circunstâncias indicadas pelo magistrado de piso para determinar a segregação do paciente, decretada com base na necessidade de tutela da instrução criminal e também para assegurar a ordem pública, não se encontravam devidamente delineadas na decisão. Nesse ponto, colaciono o trecho da emenda do referido julgado desta Corte. As razões do juiz eleitoral para a decretação da segregação de natureza cautelar, já no bojo da sentença condenatória, lastreiam-se no fato de que o paciente estaria integrando, na condição de líder, a associação criminosa. Na ótica do juízo zonal, a medida seria necessária a garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração criminosa. Com efeito, a sentença proferida pelo juízo indica fatos que teriam ocorrido ao longo da ação penal, tais como a criação de falsas notícias e situações inverídicas em redes sociais, meios de comunicação ligados ao seu grupo político e órgãos de classe, como a comissão de prerrogativa da OAB, tentativas de intervenção junto aos órgãos públicos, tais como o Ministério da Justiça, Superintendência da Polícia Federal, cartório extrajudicial e no próprio órgão acusador, tentativa de corrupção ativa em face de magistrado que atua no processo, possível contratação de pessoas para vasculhar a vida das autoridades que atuam no processo, utilização de uma grande rede de WhatsApp com várias linhas de transmissão nas quais o paciente estaria insuflando os seus seguidores com ofensa aos delegados, promotores e juízes vinculados ao caso. O magistrado ressaltou ainda que, aspas, mesmo com as medidas cautelares impostas ao réu, este vem desprezando a determinação da Igreja Corte Eleitoral e atuando fortemente no comando da associação criminosa acima mencionada, praticando diversos atos ilícitos com o objetivo de garantir o resultado dos seus crimes e a impunidade da sua atuação ilegal, fecho aspas, tendo sido reconhecida na sentença a prática do crime de coação no curso do processo por parte do órgão da paciente, consistente na ameaça de duas testemunhas. Depreende-se da narrativa do juiz eleitoral que a subversão da ordem pública justificaria a segregação do paciente a fim de assegurar a regularidade do trâmite de outras ações penais, nas quais se apuram fatos estranhos, apesar de correlatos aos examinados na ação penal 3470, na qual já houve o encerramento da instrução processual e a prolação de sentença condenatória. Transcrevo o trecho da sentença nesse ponto. À primeira vista, sem maiores digressões, verifica-se que tal orientação colide frontalmente com a sólida jurisprudência do STF, no sentido de que a supressão do status libertatis deve assentar-se em base empírica concreta, porquanto o mero temor genérico não autoriza o decreto prisional e fere o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, cito os precedentes do Supremo Tribunal Federal, folhas 32, 33, 34, 35 e parte da 36 do voto. Logo, o caráter genérico da fundamentação adotada na sentença, com ênfase na gravidade das condutas perpetradas pelo paciente, mas sem efetiva influência sobre a garantia da instrução ou da ordem pública que estejam diretamente relacionadas com a ação penal 3470, por si só já seria suficiente para reconhecer a ilegalidade do deciso e conceder a ordem para restaurar a liberdade de locomoção do paciente. Por conseguinte, eventuais embaraços indevidamente causados à apuração de fatos relacionados às condutas potencialmente delituosas, as quais constituem objeto de outras ações penais, estas sim com instrução ainda em curso, seja por quem ostenta a condição de parte ou não pode e devem sofrer reprimenda adequada e proporcional para assegurar o êxito da atividade investigativa, policial ou ministerial, acusatória, defensiva e judicante. Contudo, tais providências a cargo do juiz condutor do feito haverão de ser tomadas mediante fatos concretamente postos e com indícios minimamente corroborados por elementos idôneos nos autos próprios em procedimento resultante de prisão em flagrante em homenagem ao princípio do devido processo legal e até mesmo das regras de competência. Verifica-se ainda que o magistrado converteu a prisão preventiva em domiciliar como medida cautelar autônoma, mas fora das hipóteses previstas no artigo 318 do CPP, o que revela com mais nitidez os contornos de ilegalidade do deciso. Há outros aspectos, contudo, que robustecem a teratologia da decisão que infligiu ao paciente a restrição de sua liberdade de locomoção, os quais serão abordados. E, indeferimento da prisão cautelar anteriormente requerida pelo Ministério Público Eleitoral. A ausência de novos fatos a justificar a segregação. Vale ressaltar que, em junho deste ano, o juízo da centésima zona eleitoral indeferiu o pedido de prisão preventiva realizado nos autos da ação penal 3470, por entender que a promoção ministerial denotava a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Ocorre que, com o advento da sentença condenatória, sobreveio a prisão domiciliar, imposta ao paciente de forma autônoma, em substituição à prisão preventiva e sem os requisitos do artigo 318 do CPP. Verifica-se, contudo, inexistir qualquer fato novo capaz de sustentar a aplicação da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública. Neste diapasão, não se vislumbra qualquer alteração fática superveniente que tenha ocorrido após a revogação da prisão preventiva por esta Corte, em razão do julgamento do HC nº tal e, especialmente, após o indeferimento pelo juízo eleitoral do pedido de prisão cautelar pleiteado pelo parqueiro. A evolução da jurisprudência do Supremo, conforme precedentes já citados neste voto e do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, somente não ofende o princípio da presunção de inocência se for demonstrada, na respectiva fundamentação, a necessidade da prisão cautelar. Portanto, somente caberá prisão nesse momento da persecução penal se for verdadeiramente cautelar. Cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Em caso, não se verificam fatos novos que justifiquem a imposição da medida decretada de ofício pelo juízo zonal em descompasso com o que é decidido anteriormente diante de quadros semelhantes. C. Antecipação dos efeitos da condenação criminal. Semelhança entre os fatos que embasaram o édito condenatório e aqueles que justificaram a segregação cautelar, violação ao princípio da presunção de inocência e ao disposto no artigo 363 do Código Eleitoral. Conquanto os argumentos lançados para justificar a prisão cautelar estejam calcados na necessidade de garantia da ordem pública, uma leitura mais atenta do Decisum evidencia que a segregação se arrima essencialmente nos mesmos fatos que ensejaram a condenação do paciente nos autos da ação penal. É forçoso reconhecer que a prisão cautelar aplicada com amparo nos próprios fatos imputados ao paciente na ação penal não tem por objetivo a garantia da ordem pública, mas almeja dar cumprimento ao decreto condenatório, antecipando, no meu entender indevidamente, a execução da pena imposta. É por isso que o Supremo Tribunal Federal tem censurado decisões que fundamentam a privação cautelar da liberdade no reconhecimento de fatos que se subsumem à própria descrição abstrata dos elementos que compõem a estrutura jurídica do tipo penal. Os elementos próprios à tipologia, bem como a circunstância da prática delituosa, não são suficientes a respaldar a prisão cautelar sob pena de antecipação da execução penal. Cito o precedente do Supremo Tribunal Federal, da lábora do ministro Marco Aurélio, nesse ponto. Agregue-se ainda que, com a reforma processual determinada pela Lei nº 12.403, de 2011, o magistrado tem a possibilidade de dosar o grau de intensidade da medida restritiva à liberdade de locomoção com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319 do CPP. Portanto, a inconciliável flexibilização que se busca pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares restritivas menos severas, com o mesmo objetivo de preservar o interesse do Estado e da coletividade. Cito, no particular, precedente da lábora do saudoso ministro Teori Albino Zavascki. Como leciona a doutrina de Renato Brasileiro, não é possível a decretação da prisão preventiva em virtude da gravidade em abstrato do delito, porquanto a gravidade da infração, pela sua natureza é uma circunstância inerente ao crime. Fecho aspas. De start, a mera afirmação de que o paciente é líder de associação criminosa não conduz a justificativa idônea para a imposição de custódia cautelar. Cito, no particular, precedente da lábora do eminente ministro Reinaldo Soares Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido julgado do Supremo Tribunal Federal da lábora do eminente ministro presidente desta Casa, ministro Gilmar Mendes. Na doutrina de Auri Lopes Júnior, aspas, a prisão para garantia da ordem pública sobre o argumento de perigo de reiteração, bem reflete o anseio mítico por um direito penal do futuro que nos projeta o que pode ou não ouvir ocorrer. Nem o direito penal, menos ainda o processo, está legitimado a pseudo tutela do futuro. Fecho aspas. Acrescenta ainda no que tange a prisão preventiva em nome da ordem pública, sobre o argumento de risco de reiteração de delitos, aspas, está se atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função de polícia do Estado, completamente alheia ao objetivo e ao fundamento do processo penal. Fecho aspas. A decisão também afronta, meu sentido, o disposto no artigo 363 do Código Eleitoral, segundo o qual, aspas, se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos da instância filiou, para execução da sentença, que será feita no prazo de cinco dias, contados da data da vista ao Ministério Público. Fecho aspas. Ou seja, não bastasse o eloquente postulado constitucional da presunção de inocência, existe norma eleitoral específica no que veda a execução antecipada da sentença penal condenatória. Assim, é forçoso reconhecer que, na hipótese dos autos, os pressupostos fáticos mencionados na sentença não denotam o necessário periculum libertatis, evidenciando verdadeira execução antecipada do édito condenatório. D. Inexistência da quebra da fiança fixada pelo TSE nos autos do HC nº tal. Vale mencionar ainda que este tribunal fixou fiança em favor do hora paciente, de cujo recolhimento dependia a expedição do alvará de soltura no valor significativo de 100 salários mínimos, equivalente a R$ 88 mil. Nesse contexto, o juízo zonal, ao constatar que as medidas cautelares arbitradas pelo TSE teriam sido supostamente insuficientes para refrear as alegadas práticas delitivas, tal como consta da sentença, poderia ter suscitado a quebra da fiança nos termos estabelecidos no artigo 341 do CPPE, dizer, no curso da instrução criminal, momento naturalmente mais sensível, haja vista a produção da prova, especialmente a testemunhal, a qual em tese poderia ser prejudicada em razão de eventual recalcitrância delituosa, quedou-se inerte o magistrado quanto à providência que, posteriormente, veio adotar na sentença, fase a partir da qual a marcha processual, sobretudo nas instâncias superiores, fica relativamente imune a certas condutas atribuídas ao réu, a exemplo do apontado constrangimento a testemunhas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em estabelecer que, aspas, compete à autoridade judiciária responsável pela direção do processo penal, decretar a quebra da fiança se o motivo que a determinou encontra-se previsto, a H.C. da Lávara do saudoso ministro Maurício Correia. Não se pode desconsiderar ainda a presença dos requisitos que, naquele julgamento do TSE, foram determinantes para a fixação da fiança e de outras medidas alternativas à prisão, quais sejam, tecnicamente, a primariedade e os bons antecedentes do hora paciente, os quais permanecem, tecnicamente, inalterados. Aliás, a balizada doutrina de Eugênio Pacelli elucida que a liberdade provisória, com ou sem fiança, ganhou força, sob a ege da Constituição de 88, a partir de, aspas, um novo sistema de cautelares, fecho aspas, disponibilizado ao órgão julgador, o qual robustece a garantia esculpida no texto constitucional, segundo a qual ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. O autor esclarece que criou-se um sistema alternativo, de tal modo que a prisão preventiva seja, em regra, a última providência cautelar, ou seja, as restrições impostas ao réu passam a ser orientadas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto